Esse ser que está aqui na minha frente simplesmente utilizou, divulgou, seu presidente, um ator pornô gay que ele seguia, depois parou de seguir, para dizer que era eu durante o segundo turno das eleições. É esse ser aqui que agora está tentando livrar, se livrar de uma perseguição, sendo que, dá só uma olhadinha na ficha corrida, eu tenho currículo, ele tem ficha corrida, foto com esposa do líder do Comando Vermelho, se fosse eu, estava pedindo minha cabeça há muito tempo, estaria pedindo seus robôs para levantarem, e cassação já de Nicolas Ferreira. Áudio dele vazado, falando que o primo quer roubar milhões. Se eu, viajando com o meu próprio dinheiro, para viagens qualquer que seja, já sou quase que comparado a um corrupto, imagina se esse áudio sai da minha boca, o que esse ser faria? Terceiro ponto, áudio insultando assessores. A pessoa que se diz democrática, amorosa, intolerante, é o mesmo que escurraça assessores no privado, mas em público, é obviamente como se diz na Bíblia, o diabo se faz até de luz para convencer os demais. Quarto ponto, admite fake news em seus livros, dizendo que é uma estratégia de eleições. Quinto e último, o áudio da sua achadinha, né, da achadinha no seu gabinete. Sabe o que é isso aqui? É basicamente hoje, vai ser mais uma das provas, se essa comissão, se esse congresso, tem coragem de ser autêntico, tem coragem de ser verdadeiro, e não simplesmente passar porque ele é um defensor do governo ou não. Porque, por muito menos, deputado, está hoje em Banco 1, que é Daniel Silveira, por crime de opinião. Sendo que o mesmo pessoa que está aqui hoje, dizendo que não, foi rachadinha voluntária. Rachadinha voluntária! E todo o tempo livre que o senhor tem, o senhor não conseguiu raciocinar nenhum argumento melhor. Shame on you, se você sabe o que significa. É impressionante como, dia após dia, essa pessoa quer acabar com reputações, quer destruir famílias, porque quando atingiu isso a mim, simplesmente comemorou como se não tivesse acontecido. Esse vídeo é do Nicolas? E ele realmente acha que todo mundo é otário de um dia a conta não cair, de um dia não pagar. Mas é o seguinte, o STF pode fazer o que ele quiser, mas há uma lei que jamais ele vai poder derrubar aqui nesse país. Que chama-se a lei do plantio, Janones. Aquilo que você planta, você colhe. E por muitas das vezes, você se safou, dizendo que... Você sabe que o Alexandre de Moraes é meu amigo, não é mesmo? Você disse isso no Twitter, dizendo o seguinte, que compensa a criminalidade no Brasil, basicamente. Compensa ser corrupto no Brasil. Então o que eu tenho a dizer pra você é que mesmo que... Porque não me assustaria de você se safar dessa. Porque eu sei como é que funciona. Até mesmo porque em três instâncias, o teu presidente foi condenado e hoje ele é presidente da república. Aí o que acontece? Eu não me surpreenderia dessa comissão hoje livrar o couro dele. Mas o que nunca vai mudar vai ser quem você é. Essa é a diferença. De quem você é pra quem você ataca. Porque não há uma linha que você possa dizer contra mim. Uma linha. Pode revirar minha vida inteira. Pode fazer o que quiser, você nunca vai conseguir fazer isso. O que você tem pra poder dizer? Absolutamente nada. A não ser de frames, de narrativas, de homofóbico, fascista. Mas jamais vai me falar de rachadinha. Jamais vai me falar disso. Nunca vai ver eu numa lista de corrupção. E é isso aqui que eu tenho pra te dizer. Então, o que o Brasil vai ver? E pode ter certeza que isso aqui vai rodar e muito. Não somente em Minas Gerais. Porque o triturador de Unas aqui, eu espero que seja triturado hoje. Obrigado. Sargento Faú. Falava deputado.